Fala, meus queridos! Mais um vídeo aqui desse naninho, que inclusive faz tempo, né, galera, que eu não trago um vídeo aqui desse naninho de 40 litros, foi um naninho que a gente montou pra iniciantes e pra quem já tava acompanhando a saga desse aquário, né, já tá vendo nitidamente aqui que ele mudou muito. Foi justamente por conta dessa grande modificação que eu vim trazer uma atualização desse aquário aqui. E até porque não fica fazendo muito sentido, pelo menos pra mim, ficar trazendo vídeo aqui se não tem nada de tão novo assim pra mostrar pra vocês. Só que dessa vez tem algo de muito novo que foi justamente a luminária. Mas antes de falar dessa luminária aqui, que é a Ártica, da Ocean Tech, né, no último vídeo que eu falei desse aquário aqui, eu já tinha falado sobre a possibilidade de trocar a luminária, de colocar uma Ártica pra rodar aqui nesse aquário. Eu queria ver um pouco mais do resultado da outra luminária que tava antes nesse aquário aqui, que era justamente essa luminária aqui. Essa luminária é uma Ocean Max, né, uma luminária que cabe perfeitamente aqui nesse aquário, né, pra aquários aí, se eu não me engano, de até 50 centímetros, não, é de 40 a 45 centímetros essa luminária aqui, desculpa eu engano aí, né, e ela foi utilizada nesse aquário aqui por durante aí um ano. Então utilizamos durante um ano certinho essa luminária aqui nesse aquário. Isso levando em consideração, na época a gente colocou os corais, né, se for levar em consideração antes, ela tá mais de um ano nesse aquário, só que com corais tem um ano certinho. E eu vim mostrar um pouco de como que tá a luminária depois de um ano, né, a gente consegue ver aqui que tem alguns pontos, ó, de oxidação, tipo de ferrugem, né, pra gente estar utilizando no aquário marinho. A última vez que a gente fez a limpeza aqui nessa luminária tem uns dois meses, galera, então a gente ainda vai ver algum sal aqui, né, na superfície dela, né, e algo assim que eu achei a principal, a maior desvantagem dessa luminária foi aqui a parte da base dela, ó. Oxida demais, ó, tá vendo? Aqui a parte dentro também, que é justamente onde entra em contato com o vidro do aquário. Além dela ficar assim aqui na base dela, né, onde a gente prende no aquário, do outro lado também tá assim, aqui no aquário também ficou a marca, né, é claro que aquilo ali sai, a gente passa numa lâmina ali, a gente consegue tirar tranquilamente, mas só que eu deixei justamente pra mostrar a vocês como que ficou. Então, olha aí, onde entrava em contato essa área, ficou exatamente desse jeito aqui que vocês estão vendo o aquário. Só que sai, dá pra tirar de boa, do outro lado tá um pouco mais de boa, mais tranquilo, né, aquele ali tá bem pior. É claro que tem como dar um jeitinho nisso, né, fazer tipo uma vedaçãozinha aqui, botar uma borracha, alguma coisa assim do tipo, pra poder evitar o contato, né, da água salgada em si, do sal, né, com a umidade, né, do aquário marinho, com a luminária, tem como fazer isso. Só que a gente quis ver como é que ia ficar a luminária por si só, né, sem mexer, sem interferir em nada. Em relação aos LEDs, vou até ligar ela aqui pra vocês verem. Dos LEDs aqui, pra não falar que não tem nenhum queimado, cara, tem um LED aqui, ó, que tá queimado, tá dando pra ver aí, né, mas de resto, estão todos os LEDs funcionando, olha aqui, né, e tem um que vira e mexe aqui na pontinha, que dá uma leve piscadinha. Vamos lá, mais de um ano de utilização da luminária, um ano no aquário com corais, né, só que essa luminária aqui tem mais de um ano de utilização. O preço dela, vou deixar passando aí na tela pra vocês, mas ela é bem baratinha, né, então pra vocês terem uma noção mais ou menos, durabilidade, né, o resultado que ela deu aqui no aquário, que eu já vou mostrando no aquário pra mostrar a vocês, a luminária ártica, ela tá nesse aquário aqui desde, tem uns três dias, mais ou menos, que a gente colocou a ártica no aquário marinho, então o resultado que vocês vão ver aqui, em relação ao crescimento dos corais, né, na verdade a principal culpada em relação a isso, é essa daqui, e não a ártica em si, né, só que a ártica, esteticamente falando, cara, ela dá um resultado muito superior a essa luminária aqui da Ocean Max, né, mas aqui pra vocês verem, né, acho que tá dando pra ver, dando uma leve, uma leve piscadinha aqui na ponta, né, os outros LEDs, bem de boa, e tem um LEDzinho aqui só, que tá queimado. É uma luminária, cara, uma luminária bem honesta, bem honesta, pelo preço que ela, que ela custa, né, aqui na loja, né, e pelo resultado que ela deu durante esse primeiro ano aí, é, pra quem tá querendo economizar inicialmente aí no aquário, vale a pena, pra você que tem, quer ter corais soft, bem fáceis de serem mantidos, né, pro primeiro ano assim, até que ela dê um resultado bem honesto aqui no aquário, pro valor que ela, que ela custa, né. Todas as luminárias aqui, elas ficam ligadas no timer, desliguei aqui, né, a luminária, pra poder a gente mostrar agora a Ártica, na verdade antes os corais e depois a Ártica, né, as luminárias aqui, elas ficam ligadas num timer, tem um timer aqui, uma tomada com uma adesiva ali, aquele adesivo é o adesivo escrito timer, né, e as luminárias aqui acendem às 10 horas da manhã e desligam às 18 horas. No caso da Ártica, né, da Netleia também, tem aplicativos próprios, então isso é controlado pelo aplicativo e não pelo timer em si, beleza? Mas no caso dessa daqui, ela não tem nenhum tipo de controle, a gente mexe ali, ela só acende e apaga, nada mais, né, a gente consegue ligar num timer pra poder ter esse controle igual a gente tava fazendo aqui, mas só que ela só acende e apaga, né, a gente só tem essa configuração de LEDs aqui, o máximo que você vai arrumar de configuração de LEDs é uma branca com rosa, ou é branca com azul, ou é branca com rosa, basicamente isso. O resultado aqui nos corais, vamos lá. Os corais que vocês estão vendo aqui, GSP, era uma mudinha, todos eles eram uma mudinha bem pequenininha, bem pequenininha mesmo, né, e todos eles, com exceção desse LED aqui, que tá aqui há pouco tempo, e mais quem? É, só desse LED, esse LED aqui tá aqui há pouco tempo, que é um LED Finger, né, verde, bonitão, com exceção dele, os outros estão aqui desde o início da montagem, né, então, esse GSP, a gente inicialmente colocou ele aqui na pontinha, pequenininho, e se espalhou, olha lá onde ele já tava, tá lá em cima já, e vamos ter que manter um controle dele maior aí, porque ele, com certeza, vai querer se escondir e tomar toda a rocha. O problema disso é o seguinte, olha aqui, esse outro LED, a gente tirou ele dali, ele tava bem ali, bem naquele buraco que tem aqui no meio desse GSP, ele tava ali, a gente tirou ele porque o GSP tava sufocando ele, ali no meio, e ele não tava abrindo, ele tava exatamente desse jeito aqui, ele tá assim agora também, porque eu acabei de mexer, a gente tirou ele dali, colocou em outra base, a gente vai ter que tirar esse LED aqui do aquário, porque não tava dando certo ali, e por ele ficar, estar sendo sufocado, né, pelo GSP, ele não tava crescendo, tava estressado, não tava abrindo direito, então a gente vai tirar esse LED aqui do aquário, mas o GSP tá crescendo extremamente rápido, e agora com essa luminária da Ártica, tá com um efeito muito maneiro, tá muito bonito, né, olha aí, muito bacana mesmo. Aqui, palitoa também, era uma mudinha pequenininha, já cresceu bastante, eu diria que, nesse caso da palitoa, ela tá umas três vezes maior do que quando ela entrou aqui no aquário. Aqui do lado, tá fechado agora, mas é um covo de papaya, ele também entrou, olha aqui, dá até pra ver a base dele, ó, olha o tamanho da base, bem pequenininha, né, ele entrou aqui pequenininho, e tá desse tamanho aí. Então, levando em consideração o tamanho da base, diria que ele tá de quatro a cinco vezes maior do que quando ele entrou aqui no aquário. O Leather Finger, ele entrou há pouco tempo, não tem como tirar parâmetro, né, ele já tava desse tamanho. Esse carinha aqui entrou um pouco menor, só que ele não evoluiu tanto, comparado aos outros corais, né, é um Mushroom Hair, é um coral bem tranquilo, bem de boa, mas não sei se, talvez pelo posicionamento dele aqui, não ajudou muito na evolução dele. Agora, com essa luminária, acredito que aqui nessa mesma posição ele vai evoluir mais. Aqui, nós temos uma série de Mushroom que evoluíram bastante, ó, aqui ele, era uma boquinha só, era uma mudinha só, já tem três, tem mais lá do outro lado. Aqui, ó, já tá indo pra três também, era uma só, aqui já tem uma, duas, três, quatro, cinco, tem outra menorzinha ali, desse verde, que agora de nome de cabeça, galera, eu não vou lembrar, né, mas os Mushs foram bem, também, evolução honesta aí dos Mushs. Kenia Tree, nem se fala, a gente teve que tirar a Kenia Tree, ela tava aqui pra cima, já ela tava batendo aqui na superfície, né, e elas diminuíram um pouco de tamanho, retraíram um pouco, como se tivesse sofrido um estresse, né, mas elas, elas cresceram absurdamente, galera, né, elas estavam batendo aqui, ó, na lâmina d'água, cresceram muito, as Kenia Tree. Todas as corais que tem aqui dentro do aquário, são corais fáceis, são corais muito fáceis de serem mantidos, né, então, é o que a gente sempre fala aqui nos vídeos, vai querer ter um aquário nano, quer ter um aquário com corais fáceis aí, ou então não tem tanta grana pra investir, numa luminária mais potente, uma luminária com espectro diferente de luz, cara, respeita os limites do seu aquário, não adianta querer colocar aqui dentro, um coral LPS, de alta exigência, ou então um SPS, que não vai dar certo, não vai, não vai rolar, né, o que a gente andou fazendo nesse último ano aí, né, utilizando essa luminária aqui no aquário, né, a gente tava fazendo TPA semanal, toda semana uma TPA nesse aquário aqui, de 10 a 15% nessa faixa, utilizando o sal da Aquaforest, tá, o Riff Salt da Aquaforest, a gente tava utilizando aminoácido, que é o fuel, né, da Aquavitro, um aminoácido muito bom, e dois alimentos aqui, que era o fitoplancton, e usou o plankton da Sikken, então basicamente, o que a gente tava utilizando no aquário aqui, né, que assim, tava dando um pump aí nos corais, tá dando um pump aí nos corais, é isso que eu acabei de citar aqui pra vocês, não tinha nada também de tão absurdo assim não, né, mantendo essa frequência TPA, porque esse aquário não tem skimmer, esse aquário só tem um filtro renguão aqui da Oceantec, esse filtro ele tem 650 litros hora, também tá desde o início da montagem, lembrando, água salgada, né, ele tá funcionando muito bem, né, no nosso ponto de vista aqui, cara, não diminuiu quase nada aí da potência original desse filtro, né, e ele tá modificado ali por dentro, a gente tá utilizando um perlonzinho, ó, tem uma nanoblock aí dentro, também da Oceantec, né, aqui, controle de temperatura, é um cooler da Up Aqua, ele tá ligado no timer, tá, não é no controle de temperatura, é no timer, né, e aí ele liga e desliga junto com as luminárias aqui, e a temperatura durante esse primeiro ano se manteve sempre estável, né, nos dias mais frios, é Rio de Janeiro, né, galera, também, mas nos dias mais frios aqui da loja, chegou a bater aí seus 23 graus, nessa faixa 22, 23 graus, né, que, cara, tá muito de boa, tá muito de boa mesmo, mas a faixa de temperatura que normalmente costumam bater aqui é 26, fica nessa faixa de 26 graus, nos dias mais quentes, vamos dizer assim, né, e óbvio, nos dias mais quentes a água evapora pra caramba, evapora muito mais rápido, né, outra coisa que eu tô devendo aqui pra vocês também, é trazer o vídeo com aquele, é, reposição, com aquela, garrafinha, né, de reposição de água doce automática, que eu falei que ia trazer o vídeo, acabei não trazendo ainda, né, mas a reposição de água doce aqui tá sendo forma, tá sendo feita de forma manual, a gente meio que já marcou o nível ideal de água aqui do aquário, né, a gente leva muito em consideração essa gradezinha aqui, ó, do filtro, né, quando abaixa um pouquinho mais, isso aí já chegou a hora de repor, né, e a, a frequência da reposição de água depende muito da temperatura ambiente, se for dia mais quente, a gente repõe com uma frequência muito maior, se for dia mais quente, a gente repõe com uma frequência muito menor, então depende muito, é muito, varia, varia bastante, mas vamos botar aí que de dois em dois dias, em média, tá, de dois em dois dias, a gente faz reposição de água doce aqui nesse, então o resultado, que essa bonitinha aqui veio trazendo pra gente nesse último ano, foi um resultado muito honesto, né, galera, a gente não pode nem cobrar muito uma luminária dessa, né, uma luminária que não é, não é potente, uma luminária fraca, uma luminária bem barata, então assim, pra quem tá querendo começar, pra quem não é ansioso também, dá pra você começar de boa com uma luminária dessa aí, com corais fáceis, soft, igual esses daqui, que vocês estão vendo, né, e de repente, ah, de repente quero dobrar a quantidade de luminária, pode ir também, né, você vai conseguir ter um, ter uma abertura aqui, né, da iluminação melhor, você tendo duas luminárias, você quase dobra a potência, vamos dizer assim, que tecnicamente falando, você não vai, na prática, dobrar a potência dentro do aquário, né, mas você vai ter uma abertura aqui, da iluminação, uma intensidade maior de luz de fato, então sim, duas é óbvio que vai ser melhor do que uma só, né, vai sair em torno aí, de uns duzentos e poucos reais, as duas, né, comparado com a Ártica, a Ártica tá em torno aí, dos seus seiscentos e alguma coisa, eu vou deixar o valor certo, que aqui não é com a top, que eu tô levando como consideração, pra vocês passando aí na tela, né, mas, essa daqui já é quase, cinco vezes, mais cara, do que a da, é, rapaz já esqueceu o nome, Ocean Max, mas assim, o resultado que essa daqui dá, as possibilidades que ela te dá, cara, são absolutamente melhores, do que a da Ocean Max, essa daqui você já controla via aplicativo, consegue fazer o esquema de anoitecer, amanhecer, aqui você consegue controlar, a potência dos LEDs, você consegue destear nessa tonalidade aqui, mais azulada, você, cara, tem muitas possibilidades dentro do aplicativo, dessa luminária aqui, né, e você consegue fazer a programação também, durante a semana, né, o aplicativo dela também é bem fácil de se utilizar, né, você vai até procurar aí na internet, os feedbacks, né, entre as luminárias, assim, vamos dizer assim, um pouco mais intermediárias, essa daqui tem o melhor custo-benefício hoje no mercado, né, a gente vê, assim, que também, as avaliações dela por aí, não são avaliações tão ruins não, né, fica aí na faixa, tipo, de 5 estrelas, fica na faixa de 4.8, 4.7, nessa faixa aí, de avaliação, então, para um produto, para um equipamento, é uma avaliação até bem bacana. Na minha opinião hoje, primeiras impressões aqui, da Ártica, nesse aquário marinho aqui, é que ela, hoje, tem o melhor custo-benefício, né, entre as luminárias intermediárias, mais uma vez, corais extremamente exigentes, como de repente, algumas espécies aí, talvez, não vão se dar tão bem, com uma luminária dessa aqui, mas, ela já tem de sim, alguns corais aí, LPS, né, vamos dizer assim, de média, média dificuldade, né, então, a Ártica já vai, ser um baita de um upgrade, né, você que tem uma luminária, estilo essa daqui, ou então, uma Power Tube da vida, uma Nano Light, aquelas da Ocean Tech também, você sair de uma dessas, para ir para uma Ártica, já vai ser um baita, upgrade aí, no teu aquário, bem, não tenho muito o que falar, aqui tem até, falando a potência dela, isso, são 36 watts, tá vendo, é uma luminária, tem cooler aqui em cima também, né, para refrigerar aí, a placa dela, né, não esquentar muito, e aumentar a durabilidade dos LEDs, olha como é que ela é por baixo, ela tem, a lente bem bacana também, nos LEDs, e aí assim, ela tem se saído muito bem, assim, nos primeiros dias, né, galera, a gente só tem nos primeiros dias, falar de estética, né, então falando de estética, pô, não tem nem como comparar, com a luminária da Ocean Max, né, traz um visual muito bacana, para quem curte, esses corais mais esverdeados, mais avermelhados assim, uns azulados também, né, e aí olha que eu nem estou usando lente, aqui no celular, para dar aquele up, né, na coloração, mas olha aí, já dá um resultado muito bacana, muito bacana mesmo, então, para quem quer fazer um upgrade no aquário de luminária, né, quer sair de uma luminária basicona, ou de repente uma luminária caserona, bem simples, falar uma luminária com o melhor custo, né, a Ártica, eu já acredito que seja um bom caminho, e caso você tenha algum problema, em relação a fonte, alguma coisa do tipo da luminária, pelo que eu fiquei sabendo, o pessoal da Ocean Tech lá, dá um suporte muito bacana, né, eles são rápidos para poder dar esse suporte aí, digamos, pós-venda, de garantia, né, agora vamos ver como é que vai, ela vai sair aqui no aquário a longo prazo, testamos a Ocean Max por durante aí um ano, e vamos tentar testar aí também a Ártica, por mais um ano, vamos ver como é que ela vai estar aqui, no final, desse primeiro ano, nesse nano aqui, e não vamos mudar nada no aquário, pelo menos a gente não pretende, né, mudar nada no aquário, em relação às características dele iniciais, talvez, talvez, mudar alguma coisa relacionada a sistema de filtragem, para testar um outro filtro, não sei se de repente botar um skimmer, não sei, vamos ver, vamos ver como é que vai sair aí, ao longo de mais um ano, né, com a Ártica dessa vez instalada aqui no aquário, né, os corais dá para ver que eles ainda estão se adaptando ao clove, desde quando a gente trocou a luminária, eles não abriram ainda, né, o Leather Finger também, mas só que o Leather Finger, vou até dar uma colher de chá, a gente trocou ele de lugar, ele está mais para baixo, a gente passou ele para cá, então a gente mexeu nele, né, mas, o Mush, ele já está começando a abrir mais, com essa luminária aqui, então isso para a gente é um bom sinal, né, que o Mush nesse último ano aí, com o Ocean Max, não se abriu tanto não, não ficou muito à vontade não, mas enfim, né, vamos ver aí, como é que vai ser mais um ano, utilizando a Ártica aqui, nesse naninho, que está sendo até um, uma experiência surpreendente para a gente, ainda a gente não imaginava, que a gente ia ter esse resultado aqui com o naninho, olha lá, como é que está o vidro de trás do aquário, mano, cheio de, de alga pink, muita alga pink, que a gente tem que raspar direto, os vidros frontais aqui, senão o alga pink toma o vidro frontal também, né, o, a tubulação do hang on dele também, tá vendo, está cheio de alga pink, tem até uma avalônia ali, que ali o, o Mitrax não conseguiu chegar, aí depois a gente remove, de forma manual, e agora quem está aqui dentro, são os palhacinhos Midnight, né, esses daqui não são, os palhaços Black, né, o Black Ocelaris, o pessoal chama, esses são os Midnight, eles ficam mais escuros, né, do que os Blacks, e aqui do lado, que em breve vai estar saindo vídeo aí pra vocês também, o aquário de macro algas, que é um experimento que a gente está fazendo aqui na loja também, né, em trazer de repente umas macro algas aí pro mercado, se liga nessa macro alga aqui, que é azulada, cara, e essa é sinistra, tem uma marrom lá atrás também, irada, né, e é um aquário completamente diferente, esse daqui a gente já usa até uma luminária, mas voltada pro marinho, né, e vai ser também, vai ter tipo um estilo de mini mangue, né, um aquário aí que está, evoluindo, teve um, um, um distúrbio inicial, deu bastante alga, a gente perdeu algumas macro algas aqui, né, mas, ele tem evoluído, tem até um, um pá de ama aqui no meio, perdidinho ali, tá lindo inclusive, mas em breve a gente traz vídeo aqui, desse aquário, eu já tenho vídeo gravado, mas eu estou esperando, ter mais conteúdo pra poder soltar aí pra vocês, e aí, ó, tá essa duplinha aqui, tá essa duplinha que está ficando bem bacana, aqui no setor, de marinho da Ecotope, bem, espero que vocês tenham curtido, vou deixar que você quiser adquirir qualquer coral desse aqui, os palhacinhos, futuramente macro alga também, esses equipamentos todos aqui, que vocês viram durante o vídeo, tem tudo aqui na Ecotope, né, vou deixar aí passando a tela no Instagram da Ecotope, vai estar aqui todos os dados, vocês precisam saber, endereço também na descrição do vídeo, né, e dá um aluno pessoal, né, que com certeza eles vão tirar as dúvidas de vocês aí, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus, e fui!